E aí Quietinha, não precisa mexer, eu não vou prejudicar vocês, passar devagarinho, tá? Não precisa levantar, ninguém Tá coçando aí com a cara cheia de carrapicho também, né? Hum, lá vai mais um pouquinho lá, os bezerros lá pelo lado de baixo lá O senhor vai lá pra poder tomar conta pra mim? Tá travado aí, né, compadre? Fazer o que, compadre? É o jeito, né? É fobra que tira leite, né? É É o jeito Serviço em bala, né? Bal As crianças aí, ó Tá bem creio Tá bem creio Ontem, vovô, já tem dois dias que ela é vovô Ela é grande, vovô Obrigado, vovô demais E o bichinho é bonitinho demais Parece uma roupa 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 O carrapicho é escuro Vem cá, vem Quer vir? Olha o carrapicho Deixa eu tirar o carrapicho seu Opa, assustou Dá um carrapicho aqui Deixa eu tirar aí, ó Tirei o carrapicho Aê, ó Faz o carinho nela, né? Você também quer? Ah, então vem Deram uma cagadinha aí no seu chifre, hein? Hum O nariz ficar na minha câmera? Ah, você também quer? Aê 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 Tão chamando a diadema lá Bolívia 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 e diadema Ai Hum Que passou a língua na minha perna É, rapaz Uma passando a língua na minha perna E outra querendo passar a língua no celular Mancinha Mancinha Ai Ai, ai, ai Essa língua Essa língua na minha canela Uma língua rasperenta Ih, rapaz Vocês vão me espremer aqui, gurinha mesmo Ai, chega, chega, né? Agora chega, não chega? Tô ficando espremido Essa branquinha aqui, assustou Lâmbio não, lâmbio não Ai, ai, ai Arrumei, hein? Ai, chega Ai, chega Fica um pouquinho afastada Senão você me espreme Deixa eu ver a mãe de vocês ali Já tá todo mundo aqui em cima de mim de novo E essa aqui dos carrapichos Deixa eu tirar os carrapichos seus Aqui, Ricardo Ih, desafasta, neném Eu tô ouvindo os outros Deixa eu tirar o carrapicho da menina aqui Ah, meu Deus Que linguão Deixa eu tirar o carrapicho aqui Deixa eu tirar o carrapicho Deixa eu tirar o carrapicho Deixa eu tirar o carrapicho Vem cá É de cá, não dá sossego, não Opa Calma Ah, tá Mas tem a fortaleza, tá lá Eu vi ela ali Não? Tá mansa? Tá, depois eu vou lá Deixa eu conversar com esses meninos aqui Tirar o carrapicho Cheio de carrapicho na cara Essa aqui, olha Olha só, olha só, gente Me lambendo todo, olha Olha o linguão dela, olha Aí Cátio, está o carrapicho O pretinho, dá um sossego aí, pretinho Pretinha, pretinha O que é isso aqui, pretinho, carrapato? Não, um machucadinho Cadê o carrapicho? Tirar o carrapicho Saiu o carrapicho? Ainda tem carrapicho Não vou pisar no meu pé, não, hein Vocês são pesados E esse casquinho dói Pisar no meu pé vai me machucar O que é? O que é isso? O que é isso? Você está querendo fazer aí, hein? O que você está querendo fazer aí? Rambe minha perna? Não, né? Você está com um cagaiãozinho aqui Lambendo minhas calças Lambendo minhas pernas Meu Deus do céu Espera aí, espera aí Dá licença, dá licença Desafasta, desafasta O homem vai colocar sal para vocês depois Tá? Aqui o coxo do sal aqui, ó Eu vou colocar um salzinho para vocês aí depois Não precisa me lamber, não Bom? Não precisa me lamber, não E o cachorro O cachorro está babo Você viu o cachorro babo? Vem cá, o zé do carrapicho Ainda tem um carrapichinho aqui ainda Vem cá Não dá para tirar ele Abaixa a cabeça Ah Eu sabia que uma hora Eu ia pegar no cagaião, ué Deixa eu aproveitar, deixa eu limpar Ih, mas não adianta limpar cagaião seu Aí se melou eu todo, ué A vaca cagou na sua cabeça, foi? Mas que vaca sem vergonha Foi a sua mãe mesmo? Ah, então ela deve ter errado a pontaria Não é possível que ela ia cagar de propósito Mas não tem problema não, eu lavo a mão Olha o cachorro, o cachorro, o cachorro Olha o cachorro Agora eu não posso fazer carinho em ninguém mais Porque eu estou com a mão toda lambuzada, ó Entendeu? Lavar a mão Depois a gente faz mais vídeo, tá legal? Tchau, obrigado